Fala galera, seja bem-vindo ao canal Segue o Jogo com Aladdin e Bolívia. Galera, o negócio é o seguinte, eu marquei uma reunião com o Bolinho e com o Aladdin e eles não sabem, na verdade, sobre o que se trata essa reunião. É porque a gente sempre se reúne assim para discutir vídeos novos que a gente vai estar fazendo e isso é normal no nosso canal Segue o Jogo. E eu quero pedir para você também que você já se inscreva, ajude-nos a chegar a 800 mil inscritos ainda esse mês, tá? E o link do Instagram do Aladdin e do Bolívia também está na descrição. Pode ver que o produtor está aqui sem máscara agora. Se você ainda não assistiu o vídeo do produtor tirando a máscara, inclusive foi o Aladdin e o Bolívia que tiraram a máscara do produtor, o link vai estar na descrição, vai lá no canal do produtor. Galera, está vendo isso aqui? É o álbum da Copa e aqui é 100 reais de figurinha. Entendeu? O Aladdin e o Bolívia estavam comentando tudo sobre o álbum da Copa e o Aladdin, ele ainda não tem álbum da Copa. O Bolívia tem, mas assim, não está tendo muito tempo para estar fuçando no álbum da Copa dele. E o Aladdin não tem. Então eu tive uma ideia, como os dois me ajudaram muito no meu canal, eu resolvi fazer essa surpresa para eles e estar dando esse álbum para o Aladdin e essas figurinhas para o Bolívia e Aladdin. As figurinhas são para os dois. Tem 100 reais aqui, tem 50 pacotinhos de figurinha aqui e eu vou estar fazendo essa surpresa para eles hoje. Fechou? Vamos lá então, Linguinha? Bora lá. Galera, estamos aqui na casa do Bolívia. Vou deixar ele agora. Com certeza o Aladdin já está ali, já vi a bicicleta dele. A bicicleta do Aladdin já está ali, a minha filha verdinha. Bolívia! Você já tem álbum na Copa? Já conseguiu completar teu álbum? Bora para a reunião, Fih. Então, Linguinha. Vamos discutir vídeo. Esse negócio aí? Você não está aqui então, Linguinha. Olha, Aladdin, você falou que você não tinha um, ó. Ah, dá para mim então, né? Não, aqui para você, Fih, é para mim. Brincando, cara. Deixa eu abrir esse trem aqui, né? Nossa, era para você mesmo. Presente. Bolívia, o que eu tenho para isso aqui, cara? O que é? 100 reais de figurinha. Vixe, ó, já tem. Está aí. Obrigado. Vamos abrir. Não, mas espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. É eu caramba. Não, 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 sério, sério, sério. Deixa eu abrir esse bagulho. Não, sério. A galera vai querer um vídeo. Pessoal, eles já estão querendo abrir. Mas eu tenho certeza que vocês vão estar querendo um vídeo. Eles querem um vídeo de vocês abrindo as figurinhas. Mas, vamos abrir? Bora. Tchau. 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 Tchau.